Uma negociação milionária entre narcotraficantes Você me ferrou? Cuidado! Saiu pela culatra O inferno! Tudo foi registrado Peguem eles! E a prova caiu na mão do cara mais legal do pedaço Eu conheço esse cara O que que tá acontecendo? Jack Chan Vem, por aqui! Vai enfrentar tudo Cuidado! E a todos Ele vai vendo que dá se meter com a gente Para salvar sua vida O que que deu em você? Diarreia Dos amigos E agora grita E da sua namorada Ei, para aí! Mr. Nice Guy Bom de briga O couro vai comer Na tela de sucessos Nesta sexta 15 para as 11 da noite No SBT O curo vai comer O curo vai comer O curo vai comer